Porque ele te ama muito. Esse vai ser o resumo do episódio 66 da série Turques Arete. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo. Inu Tzha pergunta para Hira. Cunhada, você ainda não percebeu? E Hira com cara de surpresa, fica pensando. E ela ainda fala. Não vê que ele gosta de você? E Hira responde, graças a Orun, descobri sentimentos que nunca havia experimentado antes. Mas não entendo porque ele fez isso. Hira ainda está muito desconfiada de tudo. De toda essa mudança, todo esse comportamento de Orun. Pois antes ele maltratava muito ela. E agora ele está tratando ela de uma forma completamente diferente. E ela está passando a confiar nele. E ela fala que está sem sono. E convida ele para conversar. O pai de Mary Ann vem causando muito sofrimento. Tanto para ela, mas também para Kenan. Pois Kenan ele ama muito Mary Ann. Porém o seu pai, ele não quer deixar Mary Ann junto com Kenan. Ele quer vender Mary Ann novamente. E Hira foi convidada para preparar um jantar. Porém, Eda, ela acaba colocando muito sal na comida. Acabando estragando tudo que Hira fez. Ai gente, é muita inveja que Eda tem de Hira. Não é possível tanta maldade. Bom, mas espero que futuramente ela vai quebrar a cara. Vocês não acham? E a Fifi então, ela dá uma bronca em Hira na frente de Orun. E Orun ele fica revoltado. E com a cara muito séria. Pois a Fifi também fez Hira chorar agora. A Fifi fala que enquanto você viver nesta mansão. Você não quebrará mais as regras. E Hira ficou muito sentida com essas palavras. Orun está demorando muito para contar a verdade para Hira. Eu estou ansiosa que esse dia chegue. Para a gente ver qual vai ser a atitude que Hira irá tomar. Quando descobrir que é inocente. Galerinha, deixa seu like aqui no vídeo. A Fifi. Tchau.